Tecone doza na Academia UMPAS realiza exame mudança cinto para membro sire e a periúdo da rua que tine. Exame mudança cinto membro sire e a obrigatória o de halai hau-husi. UMPAS não volta a rotunda delta, não finaliza e a UMPAS. Objetivo si halai-ne é alto treino membro sire e físico. O de nu-ne é belé-ratene membro sire e físico, molo que participa ao exame. A feine membro sire e a ruquedas, o aquecimento não continua a ter exame. Exame mudança cinto para a periúdo da rua que tine. Máterene rássico, mê húsi federação tecone temor-ne leste, tu e tenador Leonel Alves Almeida Hatteten, lhe húsi zamene. A tu prepara membro, húdi participa e evento nebe se realiza húsi doza na Academia UMPAS. Díak, a mihani húsi dozan HAT, maquene, húsi dozan Suleur, B3, UMPAS ou húsi dozan Comoro Centro-Ré. Sirem muda é 65 anos. Húsi máster participa ao exame na Academia UMPAS. A Academia UMPAS nê, húsi universidade nê, nê be tine a unha eventu, unha universidade de Kapa, tutar para, unha universidade de Kapa, e tine a unha. Sinto contente tamé a participação, húsi máster, húsi máster, húsi máster, húsi máster, húsi máster. A mihani, húsi máster, húsi máster, húsi máster. Ponce, inclui materiais de selo de B.M.A. Durante, treinador de serefo Clementino Maya, J.M.N.